Oi meus amores, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar o que é pré-pull? Com certeza, ou não? Pois é, eu vim aqui falar pra vocês como que eu faço o pré-pull e pra que serve o pré-pull porque todas essas dicas ajudam muito a combater o ressecamento no cabelo no nosso cabelo especificamente, que é muito ressecado e pra você que tem transição capilar, usa essa dica, você vai salvar o seu cabelo também, pra quem pintou o cabelo, pra quem fez luzes ou mechas usa o pré-pull que com certeza o seu cabelo vai reviver é mais saúde pro seu cabelo e se você já gostou da ideia, dá o like pra mim não economiza gente esse dedo, vamos dar o like que ajuda no crescimento do canal se inscreva aqui e me segue nas minhas redes sociais pra você receber tudo lá no Instagram em primeira mão então bora gente, pré-pull significa antes do shampoo e é um tratamento que a gente faz no cabelo sujo, antes de lavar o cabelo, claro pra proteger o cabelo do processo de lavagem por N motivos, não só apenas pra proteger do shampoo mas também pra proteger do processo de lavagem porque o cabelo cacheado já é frágil ele molhado é mais frágil ainda você esfrega o cabelo, pode dar nó, pode embaraçar, pode dar nó de fada e usando o pré-pull, a gente vai prevenir esses problemas do nosso cabelo depois que eu fiz as mechas no meu cabelo ele começou a embaraçar demais eu não conseguia pentear meu cabelo com os dedos hoje eu consigo, tranquilamente e essa lavagem sem o pré-pull faz com que o cabelo fique mais embaraçado também sem contar que quebra o cabelo e também gente, pra proteger do shampoo que tem o detergente mais agressivo que é o sulfato mas também o agente limpante todo agente limpante, de certa forma, agride o cabelo pouco ou muito é sempre bom fazer o pré-pull você não vai perder nada em fazer o pré-pull porque vai estar tratando o seu cabelo independente de você for fazer co-wash ou usar um shampoo sem sulfato com sulfato, pior ainda, você não perde em fazer o pré-pull com que produtos que você pode fazer o pré-pull? com óleo vegetal, uma hora antes de lavar o cabelo ou uma máscara capilar principalmente aquelas máscaras que contenham mais óleos porque vai nutrir, vai tratar o seu cabelo antes de você lavar eu vou mostrar pra vocês como que eu apliquei eu peguei a maionese vegana da Tô de Cacho mas você pode usar qualquer maionese que tenha na sua casa qualquer produto que contenha óleos ou o óleo vegetal ou a máscara você vai dividir o seu cabelo em mechas e vai aplicar uma boa quantidade no seu cabelo não tenha dó aplique mecha por mecha até envolver o cabelo todo e eu, gente, costumo deixar por 30 minutos 30 minutos é o suficiente se você quiser deixar uma hora, tudo bem se você quiser dormir com ela no cabelo, tudo bem também mas o importante é você não deixar de fazer quando você for lavar o cabelo você deixa o cabelo molhar bastante não precisa ter pressa molhe bastante o cabelo deixa o cabelo totalmente molhado depois você aplica o shampoo e vai esfregando o couro cabeludo movimentos circulares pra lavar e tirar a sujeira e vai descendo ali pras pontas retira todo o produto e você tem a opção de condicionar o cabelo e finalizar ou hidratar com uma máscara qualquer da sua preferência eu sempre hidrato depois mas você pode apenas condicionar e depois finaliza como de costume ajuda muito a combater o ressecamento ajuda muito a combater todos esses males que eu citei pra vocês e se joga, se joga sem dó se tiver uma máscara que não deu certo do seu cabelo que você não gostou pega ela e usa como pré-pull se você não tiver uma que tenha muito óleo vai usando elas, não pode respeitar e tá ali no armário é pra usar, né? então se joga aí no pré-pull e me conta aqui nos comentários se você já usa essa técnica o que você achou dessa dica de hoje não esquece de deixar aquele like, amigo se inscreva no canal até o próximo vídeo fiquem com Deus beijos, tchau!